Olá meus amigos, olá a todo mundo. Olá meus amigos, olá a todo mundo. É eu, o professor Gil. Eu estou de volta. Sou eu, o professor Gil, e eu estou de volta. Hoje eu quero falar com vocês sobre esta foto, sobre esta foto de mim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esta foto, sobre esta foto minha. Gente, muitas pessoas querem vir para estudar e atender a colégio nos Estados Unidos. Pessoal, muitas pessoas querem vir para os Estados Unidos, estudar e fazer uma faculdade aqui. But a lot of people think that this is way expensive and something almost impossible to do. E muitas pessoas acham que isso é muito caro e algo quase impossível de fazer. But I can tell you from experience, it is possible. Mas eu posso falar para vocês, por experiência própria, é possível. É possível. Se você consegue sonhar com alguma coisa, você consegue fazer aquela coisa. It is not easy, but it is possible. Não é fácil, mas é possível. I had to study many hours. Eu tive que estudar muitas horas. I had to work and study at the same time. And I had two babies when I was still in college. Eu tinha que estudar muitas horas. Eu tive que trabalhar muito. E eu ainda tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu tive ainda dois bebês enquanto eu estava na faculdade. It was not easy. It was a very hard time. Não foi fácil. Foi um tempo muito difícil. It was a time in which also I had depression. Foi um tempo que também eu tive depressão. Foi difícil, foi pesado e muitas vezes foi algo que me sobrecarregou. Não é fácil. Mas eu fico tão feliz quando eu olho para essa foto e eu vejo que eu consegui. Que eu consegui uma graduação aqui nessa terra. It is possible. É possível. A lot of people tell you, it's so hard. It's not easy. It's not easy to understand the classes in English. It's not easy to do all those, to complete, to do all those homeworks. Muitas pessoas vão te dizer, é difícil. Não é fácil entender todas aquelas aulas acadêmicas em inglês. E fazer todos aqueles exercícios da faculdade. E muitas pessoas vão te dizer isso. E muitas vezes você vai pensar, como eu posso fazer isso? E muitas vezes você vai se perguntar, como eu posso fazer isso? Como eu posso conseguir? Meu amigo, meu conselho para você é o seguinte. Meu amigo, meu conselho para você é o seguinte. If you dream about something, do your best to make that dream come true. Meu amigo, se você sonha com alguma coisa, faça o teu melhor para fazer com que aquele sonho se realize. It is wonderful. It's so nice to dream. But it's even better to make your dreams come true. É muito bom. É maravilhoso sonhar. Mas é muito melhor fazer com que o teu sonho se torne realidade. I can tell you from experience. Eu posso te falar por experiência própria. Por experiência própria. It is possible. There is a way. The price is too high. Existe uma maneira. É possível. O preço é caro demais. Não somente por dinheiro. Não estou dizendo sobre isso. Mas pelo esforço que você precisa fazer. A lot of people who are watching me today, not even know English. Muitas pessoas que estão me ouvindo hoje, nem mesmo sabem inglês. Mas mesmo essas pessoas que não sabem inglês podem um dia vir aqui, se elas estudarem inglês, e conseguirem então uma graduação nesse país. Então, minhas palavras para você hoje são para te encorajar, é para te motivar a acreditar em você. Para acreditar em sua capacidade, para acreditar em sua poder para fazer que seus sonhos come true. Então, o meu objetivo hoje, as minhas palavras para você, é fazer com que você acredite em você mesmo. Que você acredite em seus sonhos. Que você tenha a capacidade de fazer com que o teu sonho se torne realidade. Meu amigo, estudie inglês. Dê-me e faça isso. Meu amigo, estude inglês. Sonhe e faça com que esse sonho se torne realidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.